Boa tarde galera, boa tarde a todos que me assistem e acompanham o canal Roberto Orquídeas Sejam todos muito bem-vindos, muito prazer Fazer mais um vídeo de floração Vocês estão vendo aqui na frente Essa planta aqui Tem uma bela história dessa planta Aqui, né? Quem acompanha o canal aí já viu Já sabe mais ou menos o que eu estou falando Essa planta aqui desde Abril De 2019 Ela vem florindo Ela teve uma floração em abril Teve outra mais no final do ano Mais ou menos ali Se não me engano em outubro Vocês dão uma olhada na playlist E você vai encontrar ela e vai saber Mais do que eu Eu não sou muito de ficar olhando na playlist Ficar olhando os vídeos anteriores não Dificilmente ir lá Só quando eu procuro alguma coisa lá Em janeiro de 2020 Ela veio com uma haste Abriu Boa outra haste Ela está ao lado aí ainda Acabou as florações Caiu recente E agora De junho Temos essa bela floração Tá? Então Vamos ver se eu consigo achar a haste De 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 floração no mês de janeiro Onde eu vou fazer o meu dedo Rodar um pouquinho aqui Não rodar muito Eu estou com a mão só Mas eu vou levar a câmera lá Vocês vão ver Observe aqui Onde eu vou tirar a mão Está vendo aqui Acho que dá para vocês ver Esse toquinho aqui Na ponta do meu dedo Isso aqui é uma haste De janeiro Floreu aqui em janeiro Abril Ela veio com essa haste aqui Acabou a floração Caiu recente agora E agora Em junho Vamos com essa floração aqui agora Esse voltou para o lugar certo Para a gente ver a flor Sim Só que isso aqui Está um pouco meio sem vergonha Isso daqui já Acho que tem uma rada ali embaixo Que eu não amarrei Só eu vou ver o arame ali Mas ela roda Depois eu vou tentar fazer isso Ou vamos fazer isso agora Vamos ver se eu consigo fazer com a mão só Se eu tenho essa Capacidade para isso Também aqui não vai ter nenhum Nenhum prendedor aqui agora Que vai dar distância daqui Daqui é tudo pequenininho É Depois dessa haste que está com o floquinho Eu vou ter que ir querendo ou não Fazer replantio dela Porque Ela Vou só prender aqui Depois eu faço isso com as duas Não tem uma mão só Não tem diferença não Ela O meio do vaso Já está sem Sem planta nenhuma Ela vai ficar Mas ela roda De qualquer maneira Ela roda Se prender aqui em cima De novo Uma outra Prende aqui em cima Com o arame pesado E roda Então não tem jeito Aqui dentro Para vocês observarem Ela já morreu dentro Aqui já Então o que eu vou ter que fazer Tirar ela daqui Limpar aqui dentro Tirar tudo E tentar ver se eu volto Chegar ela por meio Que aqui dentro Que vai ter partes aqui Que não tem nada Limpar tudo certinho Tá E chegar ela por centro Do vaso Para deixar espaço Para ela crescer outra vez E fazer que ela continue Florindo Eu espero Ver mais Pelo menos mais duas Floradas até o final do ano Já que ela floriu três Até agora no meado do ano Pelo menos mais duas Da agora até o final Tá Eu ainda não consegui Perceber assim Qual é o perfume Mas ela tem um pequeno perfume Pelo menos agora No início Ela está com Ela está com seus três Terceiro dia de aberta Já aqui Apenas flor mais de baixo Para cima aqui E não é uma planta Que sim Que é molenga Ela está uma planta Que dura bastante Eu não sei nem falar Não Mas eu acho que Se ela não tomar chuva Eu acho que ela dura Quase trinta dias Uns trinta dias Mais ou menos Porque aqui Levou bastante tempo Ela abriu em abril Né Final de abril E até Os Vinte e cinco Vinte e sete Vinte e oito De De maio Ainda tinha flor aqui Só que Tomou muita chuva Essa arte daqui Essa daqui Por enquanto Ela não tomou Nenhuma não Mas Vai tomar Qualquer momento Porque está Marcando chuva Marcando chuva Então Provavelmente Vai chover E vai molhar E vai molhar ela E não tem como Eu tirar ela daqui Porque Eu não tiro Minhas plantas Da chuva Se eu tirar daqui Eu vou colocar Aonde Né Não tem Uma coberta Específica Para isso Sim Então Então Aqui Mais um Simbide Florido Pela terceira vez De dois mil e vinte Tá Esse é o vídeo De número Três Do simbide Vou ter que escolher Porque senão Eu vou acabar Quebrando a haste Depois Tenta prender Que é aquele Tutu Que está ali Coloca aí Do lado Aqui Para esse daqui Não rodar Porque isso aqui Está rodando demais Aí vai ficar ruim Que eu vou passar Aqui Vou esbarrar Mangueira Para molhar A planta Para cima Tá Espero que Esteja dando Para vocês Verem Visualizar Né Perfeitamente Eu tenho O dom De De tocar a mão Na planta Na flor Porque eu não estou Vendo com o olho Né Devido a minha visão Então Sempre Não tem jeito De escapar Tá Uma planta De fácil cultivo Né Eu já falei Planta Pelo menos Este tipo De espécie Aqui Ela Gosta de calor Durante o dia E uma queda De temperatura Durante a noite Madrugada Antes do sol Nascer Né Antes da claridade Da claridade Do sol Então Eu acredito Que justamente Seja por isso Uma planta Que não estava sendo Adubada Eu percebi Que ela começou A florir Eu fiz A primeira Adubação Orcânica O ano passado Após a sua Segunda flor Né Ou seja Quando eu observei A sua segunda flor Em seguida Do mesmo ano Aí já fiz Mais outras Adubações E sempre Pega Que agora Remitsu Ciacrop Beijer Sempre Como está com flor Não pulverizo Nas flores Mas eu venho Aqui no cantinho Do vaso Que dou Um esguichado Com a bomba Aqui Eu dou Uma bomba Grande De 5 litros Para poder Aplicar A remédio Aqui nos orquidários Adubo Nos orquidários No orquidário Perdão Tá Então Espero que Esteja dando Para vocês Verem Essa Magnífica Floração Perfeita Pela Terceira Vez E é isso Que eu queria Mostrar para vocês Vai ter Florações Na sequência Outras florações Se você Já é inscrito Muito prazer Muito obrigado Não se esqueça Deixe seu like E seu joinha Se você ainda Não é inscrito Está passando Por aqui De passagem Já se inscreve Assine as notificações Deixe seu like Também É muito importante Pode deixar Seu comentário Abaixo Sugestões Quem tem Meu whatsapp Pode ir lá No whatsapp Lá no direct Do instagram Se você ainda Não tem Faz o seu E já clique No link Abaixo Aqui Já cai Direto Lá pro instagram Seja mais um Seguidor Lá E compartilhe Nas redes sociais Facebook Whatsapp Pode compartilhar No instagram Também E com os amigos Que assim gostam De orquídeos Como nós Ok Uma ótima Tarde a todas E até o próximo Se Deus quiser Parar Voltar Parar Grav Tarde a todas Tarde a todas